Música Bom, começando mais um vídeo aqui no meu canal Eu apresento a vocês minha house Espera, espera aí Essa daqui é a Kim Beijo Meu xodó Ai meu Deus, meu amor Essa é a Kim Eu ganhei de uma menina Lá na minha cidade, onde eu morava Na Paraíba, né Ela postou no Facebook E antes dela postar eu já estava afim de comprar uma Aí eu vi lá e comentei lá Aí eu entrei em contato com ela Nós marcou de se encontrar E nós marcou esse lugar Conseguiu Me entregou Junto com Deixa eu colocar ela aqui, gente Junto com essa Gaiola de transporte Tá vendo? Ela morava praticamente aqui dentro Porque eu não tinha condições de comprar uma gaiola pra ela Aí ó Comprei o bebedouro E ela morava aqui dentro Apertadinho era Ela ficava ruim, né Aí ó Insuportável, velho Ainda tem aqui, ó Sai na tinta Que tem no pé Aí Né Ela veio com Esses papelão aqui foi eu que fiz, tá Esses brinquedinhos pra ela Ela veio com esse paninho Ela fura, mas ela não come Então ela já é acostumada Eu sei que não pode dar pano pra Hamish Porque eles podem comer Mas eu já olhei Já, né Observei Ela só faz rasgar assim, ó Pra botar a cabecinha pra fora Mas ela não come, tá Ela não come Ela Esse é o primeiro paninho Que vem na gaiola dela Ai gente, eu tava tão nervosa Porque eu nunca tive um hamster Mas ela me ensinou Ela me passou o contato até Ela ainda ficou tirando dúvida, né Eu tirava dúvida com ela Então O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado, ó Aqui ela, de novo Tá com medinho E tá com raiva também, né Porque ninguém merece morar numa casinha apertada, né Então espero que vocês gostem E sim Essa é a Kim Ela tem Ela tem um ano e alguns meses Eu não tô lembrada muito bem Eu peguei Ela era mais menorzinha Sabe, mais novinha Aqui ela Então Espero que vocês gostem Não esquece de se inscrever no meu canal Comentar aqui também Se você gostou Se não gostou E deixa o like, tá Beijo Tchau 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 Obrigado.